O que você está fazendo? Você vai cair Você vai cair Você está com algum Você está com alguma coisa Você vai cair Você vai cair Desceu Olha um buraco Tem um buraco aí? Está fazendo arte Está fazendo arte É um buraco 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 Senta aí dentro Ah! Chapéu Chapéu Há 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 Vou fazer arte, né? Melhor lá em cima, né? Aí? Aí não pode subir Embaixo pode Isso, de nada Safado Mateu bunda Vai machucar Ei, ganhou E aí? 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 E aí?